Na minha vida o timing é sempre o timing. Obviamente que vocês estão do vosso lado, é fácil opinar, fácil escrever, muitas vezes verdades, muitas vezes mentiras, ou a maior parte. O timing para mim é o meu timing, eu não tenho que pensar naquilo que os outros pensam. Tenho a certeza absoluta que não vai influenciar naquilo que a seleção quer. Todos os jogadores me conhecem, os treinadores, o staff, os presidentes, os roupeiros, toda a gente me conhece, sabem aquilo que eu sou, sabem aquilo que eu penso, conhecem-me desde os 11 anos, não serão influenciados pelo aquilo que os outros dizem ou pelo aquilo que os outros escrevem. O grupo está blindado, o grupo está bem, eu noto que o grupo está confiante, é um grupo unido, é um grupo que quer muito esta competição, todos querem jogar, que é uma coisa que eu gosto de ver num grupo de trabalho, a ambição é muito alta e por isso não tenho dúvida nenhuma que não só este episódio que ocorreu comigo, como vai haver outros episódios que vão ocorrer com outros jogadores, uma ou outra coisa, no treino, ou familiar, ou mesmo com os próprios clubes, poderá abalar com o próprio jogador, mas com o plantel não vai abalar. Obrigado. 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 Obrigado.